Oi, gente! Bem-vindos de volta aqui ao canal. A gente tá retomando, finalmente, aquela playlist de femininos pra discutir os temas do livro da Bell Hooks, O Feminismo é pra Todo Mundo. Dessa vez, a gente volta com o capítulo 3, sobre sororidade, em um formato diferente, acho que não preciso nem explicar pra vocês, por causa desse momento que a gente tá vivendo aqui da pandemia e do isolamento social. A gente conversa hoje com a Marcela, ela é professora da área de linguagens, mestre em literatura, a pesquisa dela tem tudo a ver com esse tema, e também ela adora falar de livros na internet, uma leitora assídua. Então, fiquem aí com a nossa conversa. Muito bem, então a gente tá nesse formato novo, né? Não sabemos muito bem se isso vai funcionar, mas espero que sim. Se vocês estiverem me assistindo nesse momento, é claro que funcionou. E eu quero agradecer aqui, do ladinho, a Marcela por aceitar esse convite. O momento da pandemia que a gente tá vivendo proporcionou eu convidar pessoas novas aqui pro quadro do Feminismos. Então, isso também é o lado bom, né? Desse momento tão cheio de dores que a gente tem passado. E isso proporcionou que eu trouxesse essa amiga, essa pessoa tão próxima, e que compartilha tantas ideias, que é a Marcela. E muito obrigado por aceitar, Marcela. Ah, eu fico feliz de ter sido convidada. Eu amo falar sobre esse tema, e eu amo a possibilidade de discutir sobre isso, né? E ser chamada por um amigo, então, pra gente fazer isso nesse momento, como você falou, já é um momento muito difícil. Então, assim, é uma coisa nova, né? Pra gente respirar um pouquinho e discutir outras questões que também são muito importantes. Eu sei que você deve estar preocupado que a playlist ficou parada um pouquinho, mas justamente o que eu acho que eu não preciso nem explicar porquê, né? Mas a gente volta, então, hoje a falar do terceiro capítulo do Feminismo É Pra Todo Mundo, e a gente vai falar um pouquinho sobre sororidade. Antes do assunto, especificamente, eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo que tá convidado aqui, pra todas as mulheres convidadas. Quando ou como você se percebeu feminista? Isso eu achei uma coisa muito doida da gente pensar, porque eu não consigo lembrar de um momento específico em que eu falei Nossa, então isso chama feminismo. Eu lembro de, desde sempre, desde criança, eu questionar algumas coisas e perceber que algumas relações não eram por iguais, né? Principalmente porque eu tenho um irmão em casa, então a gente já cresceu aí com essas divisões de tarefa muito claras, né? Ah, você lava louça, seu irmão não precisa lavar louça. Que era uma questão que vinha muito do meu pai e tudo. E muito da minha mãe virar pra mim e falar assim Não, você tem que ser independente, você tem que trabalhar, você não tem que depender de homem nenhum. Então, muitas dessas coisas que eu não sabia que nome tinha. Eu acho que quando eu fui perceber que isso chamava feminismo, já foi já no espaço da universidade. Que é até uma questão que a Bell Hooks fala bastante no livro, né? Desse espaço na universidade te abrir nessas discussões e dar nome aos bois, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que quando eu percebi que o nome era feminismo e que isso era o que eu estava fazendo ali, eu acho que foi mesmo, assim, o momento que eu me lembro, no meu sentido, me chamando de feminista, foi na universidade. Na Letras, né? Fazendo faculdade de Letras e discutindo essas questões em sala de aula. Foi um momento que você se percebeu sozinha ou foi uma revelação num sentido assim, tipo, nossa, eu não estou sozinha? Porque pode ser esse momento, tipo, nossa, eu sou feminista e quem tá comigo? Ou não, eu não tô sozinha. Qual foi a reflexão? Eu acho que como eu sempre estive muito cercada de mulheres e de mulheres que estavam discutindo várias dessas coisas, eu acho que eu nunca tive essa impressão de estar sozinha. E quando isso veio no nome do feminismo, querendo ou não, é um nome que as pessoas geralmente associam a coisas muito negativas, né? Enfim, a gente tem toda essa questão de preconceito com o termo feminismo. Mesmo assim, eu nunca senti essa ideia do sozinha porque quando eu me entendi feminista, eu já tinha mulheres feministas próximas a mim, né? Todas as minhas amigas, todas as pessoas com quem eu convivia já tinham e já usavam essas problematizações, já tinham esse nome. Então, pra mim, foi mais reconhecer uma coisa que a gente já estava vivenciando, de certa forma, que era muito disso da sororidade, né? Como a Bell Hooks propõe, mas muito também do entendimento do que estava errado. Então, mesmo no espaço de privilégio que a gente tinha, né? De mulheres e mulheres brancas e classe média, a gente já via que tinha algumas coisas erradas ali naquilo ali, né? Que já tinha alguns preconceitos, algumas dificuldades que a gente enfrentava. Alguns espaços que a gente não ocupava, né? Principalmente no espaço do curso de letras, que eu estudei literatura, e a gente não tinha quase mulher nenhuma como escritoras que a gente estudava. Cadê essas escritoras? Mulheres não escreviam? Cadê essa discussão? Então, isso acho que foi muito um espaço natural, assim, um espaço muito coletivo, já desde o princípio, assim. Eu vou começar a entrar no tema do capítulo por uma via negativa, porque eu acho que quando a gente fala de conceito, é muito difícil deixar tudo muito especificado de cara. Então, é melhor começar pela via negativa, dizendo o que não é alguma coisa, para tentar entender o que aquela coisa é. Então, vamos tentar entender o que, para você, ou pelos seus estudos, né? O que não é sororidade. Tá, o que não é sororidade. Acho que, para começar, já pode começar com uma expressão, assim, que está bem conhecida da galera, no ano de 2020, que é o próprio ano do cancelamento aí, né? Que é, não é passar pano para todo mundo, né? A gente tem muito essa ideia do, ou cancelar ou passar pano, essas coisas meio dicotômicas. E a sororidade não é você passar pano para qualquer mulher, porque ela é mulher. Ah, vamos ser todas amigas e flores, e ah, não importa o que essa mulher fez, vou abraçar essa mulher aqui. Não é isso. Não tem a ver com questões individuais. Muitas dessas lutas, né? Dessas questões sociais, a gente tem dificuldade, às vezes, de compreender, porque a gente olha por um viés individual. E a sororidade, ela não tem a ver só com essa questão individual, mas com uma questão coletiva. Então, ela não é sobre você e a Mariazinha que você não gosta, e, ai, meu Deus, eu não tenho que gostar dessa menina, porque, sei lá, ela deu em cima do meu namorado. Não é isso, né? É uma coisa muito mais ampla, e tem a ver com muito mais discussão do que só a gosto e não gosto dessa mulher, né? Então, acho que, para começar, é isso. Não é passar pano, não é gostar de todas as mulheres por igual, por aquele indivíduo, né? E a Bell Hooks fala que a sororidade é poderosa, algo de poderoso na sororidade. Então, assim, vamos tentar amarrar aquilo que ela não é, então agora vamos tentar passar para o outro lado. O que ela é e por que, de fato, ela tem esse poder? Então, a Bell Hooks, assim como outras autoras feministas que discutem esse termo, eles falam que são laços que vão ser criados entre as mulheres a partir de uma experiência de identificação. O fato de que todas nós vivemos e performatizamos, feminilidade, vivemos no ambiente que a gente é criada como mulher. E isso significa algumas coisas. E, ai, isso entrelaça todas essas mulheres dentro de algumas opressões parecidas ou semelhantes. Então, a gente vivencia ali os resultados desse patriarcado, vamos dizer assim, né? O resultado dessas opressões de forma muito semelhante, apesar de a gente ter aí várias questões muito diferentes, como classe e raça, que ela vai falar, né? Que tem a ver com o termo sororidade. Então, ela fala, a gente está na sororidade, é a gente ter esse espaço de identificação entre essas mulheres que estão vivenciando coisas similares nessa sociedade. E, ai, ela é tão poderosa porque é justamente esses laços, essa identificação e essa relação que vai se criar entre essas mulheres que vai permitir o enfraquecimento do patriarcado. Por quê? Porque se as mulheres, elas ficam conscientes da situação em que elas estão, das coisas que elas sofrem, e se elas se juntam, e a partir disso elas começam a lutar pela igualdade de gêneros, que é a base da discussão inteira, se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue alertar e aproximar essas outras mulheres, a gente consegue se libertar do patriarcado. Então, a ideia seria da sororidade ser poderosa é porque é ela que permite que essas mulheres se reúnam em prol de um mesmo objetivo. E é justamente por ela ser poderosa que ela também é perigosa, e é um dos motivos da gente, durante muito tempo, não ter a sororidade como base. A gente vai ver que é, e é uma fala da Bell Hooks também, nesse capítulo, que ela fala, ninguém nunca questionou os homens serem todos amigos e serem irmãos, essa irmandade masculina. Isso é tido como absolutamente natural. Mas quando mulheres estão próximas, ou se aproximam, isso é perigoso. E aí a gente fala da competitividade feminina, que quer afastar isso a todo custo. Justamente porque grande parte do motivo da gente estar nesse espaço do patriarcado, de isso não mudar efetivamente, é esse afastamento entre as mulheres. Essa não sororidade, essa não aproximação desses grupos. E aí, assim, eu percebo culturalmente que, inclusive, por conta de não querer essa união, essa proximidade, esse reconhecimento de identidade, inclusive, a cultura vai encontrando meios de colocar vocês umas contra as outras. Por exemplo, a gente cresce, eu até sei que você lê bastante, é uma leitura assídua de literaturas, enfim, várias, mas eu percebo nas narrativas ficcionais, a gente cresce, por exemplo, num país que é formado por novelas e todas as narrativas até mais tradicionais, que colocam, por exemplo, personagens femininas umas contra as outras. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão de quais são os mecanismos que você percebe e que você gostaria até de alertar para que a gente pudesse se colocar mais consciente diante deles, esses mecanismos de colocar mesmo essas mulheres umas contra as outras. Eu acho que, na verdade, algumas coisas já separam muito essas mulheres, que é o que ela fala, que a Bell Hooks coloca, que não vai existir sororidade enquanto a gente não romper com algumas dominações, como a de classe, a de raça, que são questões importantes dentro do feminismo e tudo mais. Não só isso, já é uma divisão, então a gente já ter essa estratificação da sociedade, essa divisão, que é uma grande questão, além disso, a gente tem o estabelecimento de outras coisas que vão afastar ainda mais essas mulheres. E a competitividade feminina, como a gente chama, é uma grande questão. A gente é criado como se a gente tivesse que competir entre as mulheres, como se nenhuma de nós fosse boa o suficiente, então a gente tem essa insuficiência como uma coisa nossa, né? Então, não somos boas o suficiente, suficiente para quem, né? Bom o suficiente para quem? Aí é essa ideia. E essa ideia de que não só a gente tem que ser mais do que suficiente, a gente tem que ser mais do que a menina que está ali do nosso lado. Uma das coisas que eu acho que trabalha muito com essas questões é, por exemplo, os padrões de beleza. Eu acho que os padrões de beleza, eles são grande parte desse problema, principalmente nessa sociedade que a gente vivencia, que é uma sociedade muito voltada para a questão da imagem, né? A gente tem aí o Instagram e essa questão das blogueirinhas que trabalham únicamente, exclusivamente com essa questão da visão, né? De como elas se apresentam, da imagem que elas apresentam. Então, eu acho que os padrões de beleza, eles são grande parte desse problema, mas não só. E a gente vai ter, como você falou, toda uma cultura que possibilita essa competitividade. Então, a gente vai ver numa novela, por exemplo, sempre tem aquela cena em que duas mulheres vão sair no tapa por causa de um homem. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Em pleno século XXI, tem mulheres brigando por causa de um cara. Então, assim, essa competitividade entre mulheres por causa de um homem ou por causa de uma mulher, ou o que seja, né? Isso é um dos problemas. Os padrões de beleza, você sempre está em comparação, é um dos problemas. Então, tudo isso vai afastando essa possibilidade das mulheres se identificarem e se aproximarem, efetivamente, né? E criarem aí esse laço coletivo. Eu até me lembrei, por exemplo, você foi falando aí de, sei lá, de uma das músicas da Marília Mendonça que trata um pouco sobre essa questão de uma traição e tal, e ela põe isso em xeque das mulheres não precisarem brigar. E eu lembro dela falando sobre essa crítica, né? Eu acho que também tem que se posicionar, eu estou querendo conversar um pouquinho com você sobre isso, porque eu acho que é um lugar em que a gente se encontra, né? Alinhado, que é essa questão da arte, da cultura, da literatura, da música. A gente gosta muito dessas coisas. Eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso, porque o que você tem percebido, né? Até de modificação. Não precisa de ser lugares em que isso está sendo exposto, mas, assim, quais posturas você percebe? Ou que lugares precisam se abrir mais, talvez, para que isso aconteça? Então, a cultura e a linguagem, né? Principalmente, aí vem da fala de uma pessoa que trabalha com isso mesmo, mas essa questão da cultura e da linguagem, elas são a base de tudo que a gente vive, né? Então, por meio do discurso, o discurso ele é poderoso, né? Então, por meio do discurso, a gente ou modifica as coisas, ou permanece, né? E reproduz determinadas estruturas. E a cultura, ela é parte disso, dessa vivência, né? E aí, dentro da cultura, a gente coloca aí filmes em que a gente vai ver ou a perpetuação de alguns estereótipos, ou, né, enfim, livros, histórias que vão ou manter aquele status quo ou vão tentar alterá-lo de alguma forma. Essa música da Marília Mendonça tenta, por exemplo, fazer aí essa alteração. A gente vê tanto novelas se reforçando essa briga entre mulheres, como, às vezes, novelas que vão tentar fazer alguma coisa diferente, porque percebe, né, que aí vem da ideia do capitalismo, do lucro. Não é porque eles são legais e aí vamos mudar as redes sociais. É porque, tipo assim, ai, olha só, mais gente vai querer assistir, vai aplaudir, bater palma pra mim, eu vou vender muitas coisas aqui. Então, a gente tem visto isso, né, aparecer como uma propaganda do capitalismo pegando essas lutas sociais e usando como forma de propaganda. E a gente tem visto isso na cultura em livros que estão tentando fazer formas diferentes de pensar isso, né? Principalmente livros de autores contemporâneos têm trabalhado várias dessas questões sociais por um viés muito legal, que é uma tentativa, né, de trazer uma representatividade, por exemplo, né, falando aí do nosso, né, do mês LGBT, por exemplo, de trazer uma representatividade desse grupo, de trazer uma visão mais positiva de amizade entre mulheres e de relações entre mulheres. Mas isso é assim, a vida inteira a gente teve essas duas visões. Então, a autora que eu trabalhei no mestrado, por exemplo, que é a Raquel de Queiroz, ela era uma autora que não dizia que era feminista. Ela falava assim, eu não sou feminista, não, não gosto desse trem, não. Mas todos os livros dela eram feministas, pra começar, né? Então, já tem essa, ou pelo menos, assim, é a minha visão, né, da escrita dela. E aí, ao mesmo tempo que a gente tinha, na mesma época que ela escrevia, uma galera escrevendo, ou não falando sobre mulheres, ou apresentando essas mulheres em briga, ela já tava trazendo ali, né, uma sementinha de mulheres que tavam se apoiando e tavam se ajudando, como o livro, né, que eu trabalhei, que é As Três Marias. Então, tem ali um laço que se forma entre essas meninas e que vai ajudar elas a viverem. Então, a gente sempre tem, né, nesse espaço de cultura, assim, visões muito diferentes. Então, a gente vai ter músicas, como você falou, que vai apresentar essa competitividade, e vai ter músicas que vai falar, não, a gente vai pensar disso de outra forma. Então, é muito da gente ter essa consciência do que é que a gente tá consumindo, do que é que a gente tá, né, apoiando ou não apoiando, de como que a gente tá olhando pra essas coisas, se a gente tem a criticidade de perceber que essas coisas estão acontecendo, porque a gente vai ter exemplos muito diversos, né? E aí, muitas questões, inclusive, inclusive que, enquanto a gente tava falando, eu tava pensando no BBB, por exemplo, desse ano, que levantou algumas dessas questões, inclusive disso, né, que todo mundo falava, vai uma final feminina, excluindo aí algumas questões de raça que tinham, né, aparecido no decorrer da situação, mas a gente teve, por exemplo, um momento em que as pessoas perceberam, né, olha só, as mulheres todas se uniram nesse BBB contra esses machos crotos que tão rolando aqui. Então, tipo assim, uma percepção que ainda é superficial, mas que já tá acontecendo, que já tá mudando aí alguns cenários, né? Até a palavra se tornou um pouco mais palatável, né? Porque antes era até estranhada, né? Sim, com certeza. Eu trago uma citação pra gente conversar e ver o que você me ajuda a entender dela aqui. Ela vai dizer aqui na página 35 dessa edição que eu tenho aqui. Não nos juntamos pra ficar contra os homens. Juntamos-nos pra proteger nossos interesses de mulher. Eu sei que já foi falado, quase que, né, circulou esse tema aqui, mas vamos pontuar o que ela tá querendo dizer aqui. Então, eu, esse livro da Bairro que vem, né, como ela fala, dessa vontade de fazer um livro que explicasse pras pessoas o que que era o feminismo, porque ela sentia falta de ter isso, né, de ter essa discussão levada pra maior parte das pessoas e das pessoas entenderem com mais facilidade alguns desses termos. Então, quando ela fala isso, eu percebo que ela reforça isso muito no começo, olha, não é contra os homens, tanto é que ela não usa o termo machismo, né, a gente tem aí o termo sexismo pra poder fazer essa diferenciação. Então, ela fala assim, não é contra os homens, os homens são nossos aliados, nesse espaço, a gente não tá indo contra eles, a gente tá tentando defender a gente. E eu acho isso interessante, né, essa perspectiva que ela tenta deixar muito clara, que é justamente a ideia, não é a gente brigar ou querer, né, que os homens isso ou isso ou aquilo outro, é só, tipo, a gente também quer ser ouvido, a gente também quer estar presente aqui. Então, tem muito mais a ver com essas mulheres poderem se reunir e poderem lutar juntas pelos direitos que nos foram negados do que qualquer coisa, né, então não tem a ver com os homens, em nenhum momento os homens são o foco, o foco é a gente ter o mesmo espaço e aí depois todo mundo está numa sociedade mais igualitária em que todo mundo tem o direito de, né, viver e existir, né, independentemente do gênero que tem. A Flávia, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar, é, foi a primeira entrevistada aqui dessa playlist, ela até comentou essa questão quando a palavra que ela escolhe usar, que é o sexismo, é, porque no inglês parece que não tem a palavra machismo, né, e quando é traduzido a gente acaba usando a palavra machismo, e aí eu estou, tipo, pensando assim, que quando a gente fala machismo, né, parece por causa da palavra que são os machos que são machistas. E minha pergunta agora ela vai um pouquinho nesse sentido oposto de, primeiro, sendo, já sabendo da resposta, mas já também apresentando curiosidade, mulheres são machistas, e se sim, né, como é que, quais são os meios que pode se pensar para quebrar isso, primeiro para haver um reconhecimento de que elas são, ou não, não sei se você vai me dizer, machistas, e como é que, quais são os caminhos que a gente pode pensar para quebrar isso? Então, aí eu já ouvi, né, formas diferentes da gente pensar, porque a gente tem muitas pessoas estudando e discutindo de formas diferentes, então, por exemplo, no livro, ela fala que mulheres seriam sexistas também, né, no movimento, né, em contato com as outras pessoas, a gente faz uma divisão que eu acho que, em termos de linguagem, funciona talvez um pouco melhor, que na verdade as mulheres, elas não são sexistas ou machistas, porque elas não são, elas não recebem, né, nada de positivo dessa, desse lugar, mas elas reproduzem esse pensamento, elas reproduzem o sexismo, elas reproduzem o machismo, e aí todo mundo faz isso, por quê? porque a gente está falando de um problema estrutural, né, então, se é estrutural da sociedade, a sociedade, ela é, por natureza, sexista, racista, enfim, várias dessas colocações, e se a gente não fica atento a isso, a gente reproduz esses comportamentos, mesmo mulheres feministas não estão, né, ou mulheres, ou homens, ou quem for, não, ninguém está impossibilitado de vivenciar ou de reproduzir esses discursos, a ideia é a gente ficar atento a eles, né, porque o que significa uma mulher reproduzir o sexismo? A gente vê isso o tempo inteiro, essa competitividade feminina, por exemplo, você ouvir aquelas coisas bem simples, do tipo, ai, eu não tenho amigas mulheres porque elas não são confiáveis, tipo assim, você está falando de você, sabe, você é uma mulher, e a gente não percebe, porque isso está super dentro da sociedade, então, o que a gente tem que fazer? Perceber, e aí eu sempre acho que essas mudanças, elas partem todas da educação, né, então, como professora, né, eu penso muito isso, de que grande parte disso é levantar esses questionamentos dentro do espaço escolar mesmo, da gente começar uma, uma educação, que esteja, com esses discursos e que tenha essa criticidade, que, mas, né, passa também pela, pela, né, a produção de conteúdos desse tipo, de conteúdos culturais que discutam essas questões, de ter livros como esse da Bell Hooks e que seja acessível para que outras pessoas consumam esse conteúdo, então, passa, na verdade, por uma conscientização, né, e uma autoconscientização mesmo de como são esses processos na sociedade para a gente não reproduzir, então, não é só, tipo, ah, então todo mundo é sexista e pronto, não, tá, beleza, se a sociedade funciona assim, o que eu vou fazer para alterar, né, e eu lembro de uma fala de uma aluna minha que eu amo, que ela falou uma vez, né, a gente estava discutindo questões sociais, ela falou assim, ah, a gente fala muito assim que esse é um problema social, que esse problema é da sociedade, que a sociedade é isso, que a sociedade é aquilo, mas a sociedade somos nós, ela falou isso na sala, eu acho isso, assim, tudo para mim essa frase, que é exatamente isso, a sociedade é a gente, né, a gente está fazendo essa sociedade, então, ah, é um problema da sociedade, pronto, não, o que eu posso fazer em relação a isso? Se eu estou tendo esse discurso, se eu percebi que esse discurso é um discurso problemático, como que eu vou alterar, né, ou se alguém está tendo um discurso desse, como que eu posso chegar e falar, olha, talvez se você pensar isso aqui, e se essa é outra coisa aqui, que também eu acho que não é um embate, não é você chegar já metendo o pé na porta, principalmente dependendo de com quem você está falando, mas às vezes é você apontar uma outra direção, tipo, ah, e se a gente pensar isso? Mas e isso? E esse questionar, né, principalmente o que a gente chama de problematizar, levantar questões, isso nada é natural, né, a gente age como se tudo fosse absolutamente natural, aquilo ali é aquilo ali e pronto, não, e aí, o que isso quer dizer? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou falando isso? Né, então, isso de questionar mesmo, não sei se eu respondi, mas... Sim, eu estava até pensando, né, quando você estava falando dessa questão de a sociedade, a sociedade é uma maneira de, primeiro invisibilizar as responsabilidades das pessoas, quando a gente olha a sociedade, e de não se comprometer também, né, porque quando a gente fala sociedade, a gente primeiro não sabe quem é, porque não tem um corpo, não tem uma individualidade, e ao mesmo tempo a gente fala assim, ah, mas, né, é a manutenção do status quo mesmo. Eu vou trazer mais... você tira a sua responsabilidade. Sim. Eu vou trazer mais uma citação, ó, enquanto mulheres, principalmente as brancas privilegiadas, previamente desprovidas de direito, começarem a adquirir poder social, sem abrir mão do sexismo internalizado, as divisões entre as mulheres se intensificaram. Aí, assim, a gente entra num território delicado, inclusive, ó, eu só publiquei até hoje duas entrevistas, e já recebi crítica, e muita crítica pesada, de eu não trazer mulheres negras pras entrevistas. E aí, eu tive que falar, galera, calma, tem 17 capítulos, tem um monte, vai acontecer, inclusive, se você estava vendo isso antes do lançamento, o próximo vídeo é, porque já está gravado com uma mulher negra, aí viram outras. Mas, enfim, estou trazendo essa problemática, por quê? Estamos aqui, nós, né, eu como homem negro, mas com muito passamento, entendeu? Então, eu não sofro nem nada do que é a negritude na pele, diretamente, sofro outras coisas, e você como mulher branca, né, vamos falar um pouco sobre isso, né, esses limites agora de raça, para fazer essa ideia de sororidade. Eu acho isso muito importante, eu acho que é isso que você falou, de ser muito delicado, para eu não, né, ocupar um espaço que não me pertence, mas eu acho que é importante que, né, pessoas brancas falem sobre isso também, principalmente frente aos últimos acontecimentos que a gente tem visto, né, que tem tomado espaço nos Estados Unidos e no Brasil, enfim, do assassinato de jovens negros e pessoas negras, que, infelizmente, né, não é uma coisa nova, mas, enfim. E aí, pensando, né, tudo isso, a Bell Hooks deixa isso muito claro, que a gente está falando, né, que a sororidade, ela só existe, se ela existir fora desse espaço de dominação, quando as mulheres não estiverem dominando outras mulheres. Então, enquanto existir mulheres dominando outras, seja por meio da classe, seja por meio da raça, as coisas não vão funcionar, não vai existir uma sororidade real e ideal, não vai ter. Então, ela deixa isso muito claro, da necessidade dessas coisas, né, serem, serem pontuadas. Então, é importante que a gente dê voz, né, que nem você vai fazer e vai colocar as mulheres, que a gente dê voz a essas mulheres, sejam elas negras, sejam elas indígenas, né, então, mulheres, enfim, com deficiência, mulheres, né, transexuais, mulheres que têm outras vivências e que podem pontuar outras questões, porque só quando a gente discutir, né, mulheres pobres, mulheres, né, enfim, de outras vivências, que a gente vai ter a possibilidade de gerar essa identificação, de gerar esse laço e de lutar todo mundo junto, né, eu acho que só existe mesmo uma luta e só existe o feminismo, se a gente entender que essas questões, elas são transversais e que todas essas questões são importantes e que são diferentes, né, e aí a gente tem várias outras pessoas que falam, né, especificamente sobre isso, né, então a gente tem outros autores, a gente tem, né, a Jamila Ribeiro falando sobre o feminismo negro, por exemplo, a gente tem até um livro que eu trouxe, né, para fazer um comentário desse mesmo, que é esse livro aqui, Feminismo para os 99%, então, não sei se vocês já viram, mas é um livro que fala um pouco dessa necessidade, dessa intersecção, né, dentro do feminismo, então o feminismo que vale para todo mundo, uma sororidade que é real, ela tem que abarcar os vários grupos sociais, né, as várias mulheres que existem, porque não existe um único tipo de mulher, e aí eu estou falando desse espaço de privilégio, de uma mulher branca, né, cisgênera, e de classe média, então, assim, são espaços de falas diferentes, né, então, isso é importante de ser pontuado, e é importante da gente entender o nosso papel nisso, porque não adianta a gente aplaudir, por exemplo, uma mulher que chegou no cargo incrível de uma empresa, se nesse meio tempo ela está, né, cagando nas outras mulheres aí, tipo, fazendo todas as coisas que vão dificultar a vida de outras mulheres, então não adianta a gente ter uma representatividade vazia, né, então é essa a ideia, a sororidade, ela tem que ser um laço entre todas as mulheres, de todas essas classes, de todas essas classes, que se unam em prol desse objetivo, que é acabar com o patriarcado, A Belhux, ela comenta o ambiente do trabalho, ela fala o quanto que as relações de trabalho, elas podem dificultar essa questão da sororidade, vamos conversar um pouco sobre isso, se você quiser até trazer sua vivência, por exemplo, um lugar que a gente frequenta muito, se você quiser falar também disso, se não quiser, mas é porque eu que me lembrei quando eu lia, que é a escola, por exemplo, a gente percebe exatamente o quanto que essas relações femininas de trabalho, elas dificultam isso, porque quem são as faxineiras, quem são as professoras, quem são as coordenadoras, enfim, eu vou deixar você falar. Não, eu acho que é isso muito importante, quando a gente parte desse espaço de questionamento, da gente olhar para o lado e ver assim, quem que está aqui, quem que está falando, quem que está presente nessas discussões, quem que não está, então, por exemplo, antes desse período de isolamento social, a gente teve o dia da mulher, enfim, e aí o diretor da escola que eu trabalho, de uma das escolas que eu trabalho, me chamou para fazer uma fala sobre esse dia para os alunos, juntou todos os alunos, todos os funcionários, para a gente fazer essa discussão, e assim, porque claramente na minha cara, que a discussão tinha que ser eu, que ia propor mesmo, e todos os meninos já sabem, e aí, tipo, eu fui, questionei algumas coisas com os meninos, e eu apresentei algumas dessas questões, para funcionários, que ainda não tinham ouvido alguns desses discursos e tudo, e a gente teve uma troca muito bacana, a gente conversou, depois daquilo, elas falaram, nossa, eu não tinha ouvido falar disso, eu não tinha chegado a esse tipo de informação para mim, achei muito interessante saber essas coisas que você apresentou. Então, a gente está falando tanto de lugares que a gente ocupa, e como isso fica muito claro nesses espaços de trabalho, e como às vezes muitas pessoas nem nunca ouviram falar dessas coisas, e nem nunca pararam para questionar, então os alunos às vezes não param para pensar determinadas coisas, então eu viro para eles e falo, por exemplo, quantas mulheres professoras vocês veem no ensino médio, porque é um espaço que tem predominância masculina, por que será? Pelo menos aqui em Minas Gerais. Aí eu viro e falo para eles, é o mesmo tratamento que vocês dão para essas professoras e para esses professores? Porque eu sei que não é, existe uma diferença. Aí eu viro e falo, e quantos professores negros a gente tem nesse espaço? Então, esse deslocar o olhar e reparar, tá, mas e os funcionários? Que cor eles têm então? Qual que é a relação que a gente está vendo aqui? O que que tem aqui de equivocado nessa relação? Quantos alunos negros, porque é escola particular, quantos alunos negros a gente tem nessa sala? Então, tipo assim, da gente olhar e da gente perceber algumas dessas coisas, que geralmente passam batido, ou que a gente não tem esse olhar treinado de, né, problematizar mesmo, de perceber que lugar eu estou ocupando aqui, né? E a escola, assim como qualquer outro lugar, é um lugar de você se perguntar, quantas pessoas estão trabalhando comigo e quem são essas pessoas? Né? E que espaço elas ocupam? E enfim, que eu acho que é muito importante, né? E aí ela fala, né, sobre essas questões na, em relação à sororidade, nessas questões de trabalho, por exemplo, do trabalho doméstico, que ela fala que, né, enquanto as mulheres brancas, elas estavam indo e exigindo esse espaço maior de trabalho e etc, as mulheres negras, elas estavam o tempo todo trabalhando, né? Só que em subempregos, em situações muito difíceis, e aí, quando elas, né, as mulheres brancas, elas começam a sair de casa e ter essa possibilidade de trabalhar, quem que vai ocupar esse emprego doméstico? A gente continua sendo uma mulher, só que uma mulher negra e uma mulher pobre. Então, que tipo de sororidade é essa? Não existe. E aí ela fala que, se não há a possibilidade de romper com esse tipo de coisa no momento atual, qual que é, que tipo de relação eu posso criar, que é de sororidade com essa mulher que está trabalhando comigo, né? Está trabalhando nesse espaço. Ou que tipo de coisa eu posso fazer para ser um espaço que não seja de nominação total? Então, algumas dessas discussões que geralmente a gente não pensa sobre, que a gente não reflete sobre, né? E que eu acho que são muito importantes. Eu acho que meio que você já respondeu, né? Mas vamos só alinhar isso aqui, ou alinhavar, né? Deixar isso cada vez mais evidente. Se é preciso ensinar essa sororidade, né? Porque, eu acho que sim, mas é uma pergunta que é retórica, porque ela está querendo produzir alguma coisa. Então, como e por que é preciso ainda? E essa ideia do ainda, sabe? Porque, enfim, já está, entre aspas, no tempo ultrapassado, mas que tem questões ainda vigentes, assim. E por que que hoje, a pergunta para você, ainda é preciso, né? Então, eu acho que ainda é preciso tudo, né? A gente tem uma relação, na verdade, de que o feminismo, ele está muito recente, no geral, né? As discussões são, né? Que a Bell Hooks vai propor, são da década de 60 para cá, que ela vai falar principalmente, que é quando essas discussões, elas vão tomando, né? Esse fôlego de aparecerem por escrito, de aparecerem na universidade e tudo mais. E, na verdade, tudo ainda está muito recente, né? Não parece, parece, ai, mas a década de 60 tem tanto tempo, mas não tem. Então, na verdade, a gente ainda está caminhando em muita coisa, né? Em relação ao direito de muitas mulheres. Então, tipo assim, de muita gente, né? Então, ainda tem que se falar sobre várias dessas coisas, e durante muito tempo vai ter que se falar, porque a gente não está nem de longe de onde a gente deveria estar, né? A gente está caminhando ainda para um lugar de mais, né? Enfim, equidade, vamos dizer assim. Apesar de ter aí algumas questões para se discutir se isso é possível dentro do capitalismo. Mas, no geral, a gente ainda está muito em passos de bebê, né? Em passos de formiga, enfim. Então, eu acho que ainda temos que falar sobre muita coisa, ainda estamos tendo que trazer muita coisa que parece óbvio e não é, né? Então, a gente fala de assédio, por exemplo, a gente ainda está tendo que ensinar as pessoas que não é não. Então, a gente está muito lá para trás em muita coisa, né? Mas, quando a gente fala da sororidade, por exemplo, eu acho que é uma das coisas que tem aparecido um pouco agora, porque eu acho que não é uma questão que a gente discute tanto, mas é uma questão que, com esse nome, nem tem tido esse apelo ainda, né? Eu acho que as pessoas ainda não ouvem o nome sororidade com uma certa frequência, né? Tanto é que acho que foi a Manu Gavassi citou no BBB e as pessoas ficaram o que é isso? Ela falou, né? Ah, vocês pesquisam aí, né? Falou com o menino lá. Ah, não, você pesquisa quando você sair daqui. E aí, as pessoas começaram a buscar o termo. O que é sororidade? Que termo é esse? Porque é um termo muito específico. Então, tipo assim, as pessoas ainda não estão discutindo sobre isso exatamente, mas a gente já começa a ver essa aproximação entre mulheres que, por exemplo, na minha adolescência era muito mais comum ter aquele discurso de ah, eu não sou amiga de mulheres porque eu sou amiga dos meninos do que hoje. Hoje eu vejo as minhas alunas e elas estão próximas, elas estão criando esses laços. Elas percebem que tem coisas que elas vivenciam que outras meninas também vivenciam. Mas eu acho que tudo é um ainda, né? A gente ainda está tendo que discutir isso, a gente ainda está tendo que mostrar o básico do básico. Então, a gente está progredindo mas é a passo de formiga. E eu acho que, infelizmente, durante muito tempo ainda vai ser assim. Então, eu acho que uma forma da gente pensar em ensinar essa sororidade, se é que ela é possível de ser pensada, é com isso das problematizações, com isso da consciência, da conscientização. E essa conscientização, como eu falei, a meu ver, passa muito pelo espaço da escola, mas passa, né, por essa conscientização pessoal, né? Então, quem quer pesquisar e quem vai saber e quem vai ouvir falar e todas essas questões culturais. E eu acho que isso da sororidade, a partir do momento que você se entende marcada nessa sociedade, não, então eu sou uma mulher, eu sou uma mulher cisgênera, eu sou uma mulher branca, que espaço eu estou ocupando aqui, o que isso significa para a minha vivência, quem são pessoas que estão passando coisas similares a essas ou não. E alguns movimentos sociais, eles trazem isso com certeza, né? Então, alguns acontecimentos vão levantar essas discussões. Seja um acontecimento do BBB, como eu falei, que levantou algumas dessas questões, seja um acontecimento mais forte, como os relatos de abuso que estão aparecendo no Twitter, por exemplo, que está fazendo várias mulheres falarem, ou, todo mundo está vivenciando isso mesmo, né? Isso não é novidade, a gente está aqui, a gente está junto. Ou então, uma menina que foi espancada pelo pai por ser lésbica e um monte de menina se juntou e falou, não, vamos apoiar essa menina aqui. Isso vai aparecendo dependendo das demandas e vai aparecendo aos poucos. Mas, claro, o ideal é que em algum momento a gente entenda que o ideal mesmo é todo mundo se juntar e todas essas mulheres, né? Perceberem as similaridades que existem entre a gente, também as diferenças e trabalharem em conjunto para melhorar a nossa situação, né? A nossa e a de todo mundo. É porque é bem isso, né? Não é uma coisa, tipo, ah, melhorar para as mulheres é melhorar só para elas. Não, é para... Não. A gente, todo mundo vai sentir isso, né? Inclusive, coisa que a gente vai discutir no episódio sobre masculinidades também, que é essa ideia de que nós, homens, também somos influenciados, tanto negativamente se isso não for aplicado, quanto positivamente se isso for aplicado, né? Enfim, se você está vendo isso do futuro, já está linkado em cima a esse momento do capítulo sobre as masculinidades. Eu queria perguntar, assim, caminhando para o final, com a dorzinha no coração, porque está bacana o papo, se tem alguma coisa sobre o capítulo ou sobre o assunto que a gente trouxe aqui, ou sobre a sua vivência, alguma coisa que você ache agora, porque é um canal, a gente está abrindo esse momento aqui também para esse espaço para que as pessoas te ouçam. Se você gostaria de dizer alguma coisa que não ficou contemplada. Eu acho que sempre quando a gente discute um tema que é tão amplo, eu acho que sempre ficam coisas que não foram contempladas, né? Eu acho que isso do discurso não finalizar com tudo, da gente sempre ter um debate aberto, a possibilidade de acrescentar outras coisas, a possibilidade de falar ah, não, eu esqueci isso aqui mesmo, isso é sempre interessante, porque eu acho que a gente está sempre em assuntos tão amplos, a gente tem sempre essa possibilidade de ter deixado alguma coisa passar, né? Então, assim, provavelmente deixei várias coisas passarem, mas eu acho que o ideal é a gente entender, né, esse papel que a gente tem em ficar atento às coisas, em estar atento, né, ao que a gente está vivendo, vivenciando, o espaço que a gente está ocupando, os espaços das pessoas próximas da gente, dessa necessidade da gente problematizar, não tomar nada por garantido, nada por natural, tudo, né, que a gente vivencia vem de uma construção social, então, que construção é essa? e como que eu estou inserido nisso e sobre a sororidade especificamente dessa necessidade das mulheres olharem umas para as outras e pensar, a gente tem, né, coisas que nos aproximam, vamos trabalhar para, né, criar um mundo que seja mais saudável para todo mundo e aí o papel, né, de criar esse mundo saudável que vai ser saudável para os homens também e que esses homens também vão ter esse papel nessa luta de criar um espaço mais saudável para as mulheres e para eles e para todo mundo, então, eu acho que é muito disso, de ter esse espaço da gente entender o nosso papel, né, e o nosso papel em relação a gente, em relação às pessoas próximas da gente nessa luta, que é uma luta coletiva, né, então, eu acho isso muito importante também. Agora chegou o momento, assim, que é um dos que eu mais gosto, que é quando eu aprendo mais, já aprendi bastante e eu acho que você está assistindo também, né, mas momentos que a gente pode ampliar a conversa para fora desse vídeo, né, eu queria que você trouxesse algumas indicações e são diversas, assim, diversas áreas, pode ser da cultura pop, de coisa técnica, técnica teórica, de perfis interessantes, né, e eu acho que o seu olhar, ele traz mais coisa para a gente também. Então, eu comentei, né, sobre o livro do Feminismo para os 99%, mas aí eu também trouxe, né, um que é mais conhecido, provavelmente alguém já teve, talvez, até ter indicado aqui, que é o livro da Shimamanda, do Sejamos Todos Feministas, que é uma outra tentativa, acredito eu, né, assim como da Bell Hook, de aproximar esse discurso de mais pessoas, e eu acho que o da Shimamanda, por ser mais curto, tá barato, às vezes tá de graça na internet, eu acho que é uma forma até de você estar conversando com alguém que não tá te entendendo muito bem, manda um livrinho dela, né, fala nesse PDF, dá uma lidinha aqui, né, esse e-book aqui rapidinho, então eu acho que é uma coisa legal, um livro um pouco mais teórico, que não fala especificamente sobre a teoria do feminismo, mas sobre uma coisa que eu acho que é interessante para a gente pensar, né, sobre a questão da competitividade, é esse livro, que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é um livro, assim, incrível, ainda não terminei de ler, só que vocês terem uma noção, eu não tô lendo ele há muito tempo, mas ele trabalha, né, como que é o padrão de beleza, e essa ideia, né, de beleza, de imagem de beleza, mexe com as mulheres, tanto, né, nessa questão coletiva, quanto com essa questão de competitividade, e tudo mais, e aí pensando mais no espaço da literatura, né, que é o espaço de interesse, eu falaria para vocês lerem mulheres, né, e aí a gente tem o Leia Mulheres, por exemplo, que é, né, uma forma de incentivo, que são grupos, né, de leitura que a gente vai ter pelo Brasil, e é uma iniciativa muito bacana, mas independentemente de você participar ou não desse grupo, tentem ler mais mulheres, né, e aí eu trouxe, inicialmente como indicação, o livro da Raquel de Queiroz, que foi o fruto da minha dissertação, em que eu discutia, né, o termo de sororidade, discutia algumas dessas questões, que é o livro As Três Marias, que é um livro um pouco menos conhecido da Raquel, em que ela vai falar sobre o laço de amizade entre três mulheres, e tudo mais, e como que isso, né, surge na década de 30, então é bem interessante para a gente pensar, e um outro livro que eu li mais recentemente, que é esse aqui, ele é em quadrinhos, né, que chama Ousadas, que é de uma escritora francesa, e são quadrinhos contando histórias de grandes mulheres, então muito disso, às vezes, a gente não saber que existem essas mulheres, que todas elas são maravilhosas, né, todas essas mulheres, mas que fizeram coisas, né, e coisas diferentes, que a gente nunca ouviu falar, e que é importante a gente conhecer, né, esses discursos, então também é um livro, assim, para quem já quer uma leitura mais tranquila, por causa disso, dos quadrinhos e tudo mais, eu acho que é bem bacana também, e aí é isso, leiam mulheres, ouçam mulheres, mulheres, né, diversas, e para conhecer mais um pouco disso tudo, né? Olha, quero agradecer mais uma vez, eu acho que a gente avança muito com essa discussão, a gente avança, inclusive, para dentro da obra mesmo, que, como eu comento sempre, é muito introdutória, mas ela facilita muito a entrada na discussão, no tema, então agora você ajudou muito a gente continuar, né, avançar, para tantos temas que vão surgir ainda, quero agradecer mais uma vez sua presença, amizade sempre, essa disponibilidade. Eu que agradeço, nossa, Seara. E pedir para você que está me ouvindo aqui, para seguir a Marcela nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo a rede social dela, que ela comenta muito de literatura, é muito bacana, sabe, tem uma linguagem muito tranquila, muito direta, muito facilitada, para quem gosta de literatura, entre outras coisas, e para você seguir também o canal e se inscrever aqui se você não se inscreveu ainda, e deixar o seu curtir e o seu comentário. Eu acho interessante porque tudo que aparece aqui nos vídeos com os convidados, eu mando também para os convidados para que se eles puderem participar dessa discussão, então se você tem alguma coisa para dizer em relação a quem a gente conversou aqui, deixa aqui embaixo, tá bom? Obrigado, a gente se vê numa próxima e no próximo capítulo também, o capítulo 4. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, gente,